Eu sou diabo, eu tenho força, essa força foi Deus que me deu Eu era um anjo bom, ordenança de Deus Mas eu trai ele, ele me expulsou e a força comigo ficou Esse filme é uma reivindicação, esse filme é uma amostragem de uma vida caótica de um povo carente Ah, ah